Pessoal, um incêndio atingiu um prédio em construção no Recife. O fogo atingiu os andares mais altos do empreendimento. As chamas puderam ser vistas de muito longe e as imagens rapidamente se espalharam pelas redes sociais. O prédio tem 28 andares e ao menos 8 deles foram atingidos pelo fogo. Além do corpo de bombeiros, a empresa municipal de limpeza urbana enviou caminhões-pipa para ajudar no combate às chamas. Cerca de uma hora e meia depois do início do incêndio, começou a chover na capital pernambucana e isso acabou ajudando a evitar que o fogo se espalhasse. Esse prédio foi construído em uma área nobre do bairro da Torre e ao redor existem vários outros prédios residenciais. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros deu detalhes sobre essa ocorrência. Vamos acompanhar. O nosso pessoal ficou fazendo contenção aqui embaixo e aí sim, existe a possibilidade de propagar para os outros prédios. Com o apoio da Defesa Civil foram evacuados os edifícios que ofereciam que as pessoas que estavam nos edifícios tinham risco de serem atingidas de alguma forma, pela fumaça, propagação do fogo. Bom, segundo a concessionária de energia, o fornecimento no local precisou ser interrompido por medidas de segurança. Já a construtora responsável pelo empreendimento afirmou que está em contato com as autoridades para encontrar o motivo desse incidente. Esse empreendimento, pessoal, tem seguro, tá? Então os clientes não serão prejudicados. A empresa disse ainda que durante o fim de semana, visitas técnicas serão realizadas pelos órgãos competentes e também a equipe técnica da construtora para a liberação do edifício. As imagens aéreas aí cedidas para a gente mostram, né, todo o impacto desse fogo. É um prédio bastante alto, é um arranha-céu aí na capital pernambucana. Possivelmente, segundo as primeiras informações, teria tido um curto-circuito na parte superior. Aí tem uma tela de proteção. Essa tela, ela é de um material semelhante ali a um nylon, enfim, e isso fez com que o fogo acabasse se alastrando. O Corpo de Bombeiros, inclusive, nem enviou equipes para a parte superior do edifício justamente para não apresentar um risco direto, já que não se tinha nenhuma pessoa nessa estrutura. Mas olha só essa imagem. Aí já depois que o fogo consumiu, né, a estrutura superior, mas realmente chama bastante a atenção.